Fala jovem, meu nome é William Portugal. Eu sou o Paulo Filho. E aí Paulinho, o que teremos aqui hoje no Garage Music Wall? Teremos uma presença surpresa. Ilustre. Ilustre presença aqui do nosso camarada aqui. Vamos ver já já no teletransporte. E na sequência a gente vai tirar uma dúvida que muitas pessoas já tiveram na vida. Como seria a capa dos discos de Disquestas? Como seria? Vamos lá. Tá com essa porra. Agora diretamente no teletransporte do Star Trek. Está aqui nosso brother Shabu, Color4Shane. Certinho. E aí mano, da hora? Fala aí sobre o disco novo aí, mano. O que você pode falar aí pra gente? Vai sair dia 28, fazer um show lá na Penha, no Golden Line Tattoo. Era o antigo lá na garagem, quintal. Tinha vários nomes. É muito louco. O último show lá foi até do Muddy Hill. E agora mudou o nome. Chama Golden Line Tattoo. A gente vai lançar lá o CD novo que se chama Nottingham Bill com o Lomba Raivosa. Da hora. Vai ser bem foda. Da hora. Vai manter os nomes gigantes? Vai, vai manter os nomes gigantes. Só... Não, vai ter tudo bem gigante. Todos os nomes que já estão com nome? Não, nem todas. Não, não está escolhendo ainda. Tem que parar, pensar em todas. É escrever todas as letras de novo. E cara, falando um pouco aí sobre a concepção do disco. Capa, quem que fez, quem que produziu, quem que está fazendo, quem que vai lançar, enfim. Beleza, a capa a gente ganhou do nosso amigão, o Felipe Gaslier, que entregou pra gente. Chegou e falou, ó, mano, essa aqui é a capa do CD, na surpresa. Aí eu falei, pô, cara, o atistar plástico sensacional, adorei a capa dele. Ganhamos. Aí a produção, quem está fazendo agora é o Guilherme. O Guilherme Maia, da Dynamite Records. O chefinho. Também tomou conta, também. A gente gravou lá no Family Mob, a gente conseguiu participar do Converse Hover Tracks. Legal. Foi bem legal, meu irmão. O estúdio é muito bom. Um dia, passa um dia paparicado lá, foi muito bom. E aí, chegou, mano, manda aqui que eu vou fazer a mix. E a Márcia, quem vai fazer, o André, do Stonehouse on Fire, lá no Jukebox, lá em Volta Redonda. Da hora. Tô bem empolgada pelo resultado, só tô desesperada, que eu quero ouvir logo. Se você não sabe, a gente tá gravando um pouquinho antes aqui. Esse vídeo tá saindo dia 25, mas falta aí umas duas semaninhas até terminar tudo, né? Então a ansiedade deve estar... Só pra aumentar o nervoso, eu já tô meia... Ah, bronca de ansiedade do Guilherme. É o chefinho, né, mano? E pra quem não conhece, explica um pouco melhor, como começou a banda, dá uma pincelada aí. É, meu, a gente começou em 2007, lá no Wallace, no colégio Wallace Simons, aqui em São Bernardo. Comprei uma guitarra, encontrei o Juan, o pessoal, e falei, vamos montar uma banda, velho. Bem naquele começo do 2007, todo mundo montando banda. E aí a gente começou a tocar, a fazer barulho. Tipo, a ideia era fazer, sei lá, um indie bem chato. Mas a gente não tocava muito bem, então comprou um Big Muff, tá ligado? E aí deixou ele fazer o trabalho inteiro. Foi fazer barulho. Foi fazer barulho. Não, essa é a ideia do som, saca? Tipo, tentar fazer o que ninguém tá fazendo, mas com barulho. Da hora. Da hora. Primeiro disco, né? Cheio. Primeiro disco full. Primeiro full. O que você tá percebendo de diferente em relação aos trabalhos anteriores? Então, na verdade, é o jeito que a gente tá tratando ele, né? Porque o Surface também, a ideia era ser um disco, né? Só que quando a gente foi lançar, a gente falou, é um disco. Só que foi pra todo lado como EP. Então, porque tinha oito músicas, tudo. Esse também tem oito. É o mesmo número de músicas, mas a gente já tá tratando como um disco, tudo. E agora, todo o processo de divulgação, a gente tá tentando fazer tudo bem bonito, sabe? Não só largar tudo de uma vez. Agora a gente sempre faz tudo um em cima do outro. Legal. Porque o Collor tem esse mal. A gente faz uma coisa em cima da outra e vai largando tudo pra cima. Tentando fazer mais tranquilo, tocar menos, mais bem pensado. Mais concentrado. Mais concentrado, é. Legal. Show? Tem agenda? Alguma coisa aí? Então, por enquanto a gente tá, a gente vai começar com esse do dia 28. Aí a gente vai ter depois um lá em Itaim Paulista, só que lá pra março. Ah, tá. E depois a gente vai fazer um gambalaya aqui. Que vai ser, a gente vai tentar segurar um ABC até o dia 13 de maio. Mas eu acho difícil, porque a hora que lança vem convite, começa a marcar. E aquilo que eu falei de segurar, de tocar, é difícil segurar, né? A gente costa todo fim de semana pra correr pra algum lugar e marcar. Bom, vai tá aí o link na descrição pra vocês ir acompanhando a agenda. Depois que lançar, vai aparecer muito show aí, se tudo der certo. E agora estreia, né, cara? Estreia? Ó, agora a gente vai colocar aqui, primeira mão. Aê! Convencido pelo Will. A música Bill, que tá no CD novo. Ela que foi a primeira do CD, que empolgou a gente fazer o CD inteiro. Vai lá! É nóis! A música Bill, que tá no CD, que tá no CD, que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD, que tá no CD, que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD, que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, 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 que tá no CD, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD. A música Bill, que tá no CD. E aí, cara, é só iate, dinheiro, viagem, Bahamas. Se você gostou, tá no CD. A música Bill, que 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 tá no CD. Obrigado.